O juiz Sérgio Moro ouviu mais de 70 testemunhas e condenou Lula baseado num único depoimento. Léo Pinheiro, empreiteiro da OAS, já estava preso e foi condenado a mais de 26 anos de cadeia. Suas primeiras tentativas de negociar um acordo de delação premiada inocentavam Lula e foram recusadas pela Lava Jato. Aconselhado por seus advogados, Léo Pinheiro, então, cita o nome de Lula no depoimento. E sua pena é generosamente reduzida para apenas 3 anos e meio em casa, em regime semiaberto. O comportamento do senhor, então, está sendo diferente nessa oportunidade. É uma orientação dos meus advogados, se eu me desculpar. Só que mesmo nessa versão, Léo Pinheiro jamais disse que Lula pediu, aceitou ou recebeu o apartamento no Guarujá. E tem mais, Léo Pinheiro declarou que não entregou o apartamento ao ex-presidente. O senhor sabe dizer se o ex-presidente usou esse apartamento? Não, porque não estava pronto ainda. Em algum momento ele disse ao senhor que não pagaria pelo imóvel? Não, nem o perguntei, nem ele me respondeu, porque eu não perguntei. Nem ele nunca tratou dessa forma comigo. Na verdade, o próprio Léo Pinheiro disse que estava reformando o imóvel para ver se o ex-presidente queria ficar com ele. O apartamento é um apartamento personalizado, ele não é um apartamento decorado. Ele foi feito para uma família morar. Se o presidente não quisesse, nós já tínhamos um belo problema que fazer com o apartamento. A prova de que o apartamento nunca foi entregue a Lula veio da própria justiça, que condenou a OAS a devolver os valores pagos por Marisa e Lula pelo apartamento que nunca foi entregue.